172 milhões de reais, o Fortaleza menos de 50 milhões. Então você pega os números e vê o Fortaleza tão melhor do que o Corinthians, é um vexame a gestão do Corinthians. Porque com muito menos, o Fortaleza entrega muito mais. Pode ser que o Corinthians passe? Claro que pode. Tem jogador, tem camisa, vai decidir em casa. Mas só o fato do mundo olhar para esse confronto e hoje enxergar o Fortaleza tão melhor e a classificação do brasileiro mostrar isso com fidelidade, mostra o vexame, o desperdício de dinheiro que tem hoje no Clube Paulista. Essa comparação de trabalhos, eu acho um tanto quanto injusta para o momento da atual diretoria do Corinthians. Porque ela herdou também um problemácio. O Corinthians já não vem sendo bem administrado já faz tempo. Mas a diretoria está no terceiro técnico já. Não, não. Sim, o Corinthians não começou bem a temporada. É uma temporada também caótica. Hoje tem o duelo entre Fortaleza e Corinthians. Chegou o grande dia. O Corinthians hoje tem que poupar jogadores porque no sábado enfrenta o Atlético Goianiense pelo brasileiro e as críticas ao Corinthians que joga dinheiro diferente do Fortaleza que dá o passo aonde a perna alcança. Confira o debate esportivo que elogia o time do Fortaleza. Créditos ao seleção do Esporte TV. Fortaleza e Corinthians pela Copa Sul-Americana. Chará, boa tarde a você. Bem-vindo. O que você conta para aí do live e do ambiente que a gente terá hoje no Castelão? Boa tarde, Chará. Tudo bem? Um grande abraço a você, Ana Thaís, Martim, Eric, todo mundo ligado aqui no Seleção. Estava acompanhando o debate de vocês há pouco quando você citou a questão de foco do Corinthians, né? Rizek, talvez não, não está totalmente focado no jogo de hoje porque tem essa questão de lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas do lado do Fortaleza, pelo menos, você não tenha dúvida, Rizek, que há um foco e uma atenção muito grande para o duelo de hoje, às nove e meia, na Arena Castelão. O ambiente é de muita expectativa. Mais de 45 mil torcedores já confirmados por antecedência, expectativa de um público que deva bater ali os 50 mil, então vai ser casa cheia para empurrar o Fortaleza, porque o Fortaleza sabe da importância de construir uma boa vantagem no duelo da ida. O Fortaleza é muito forte na Arena Castelão, que está com 100% de aproveitamento nessa Copa Sul-Americana, que vem de 13 vitórias consecutivas jogando em casa. São 21 jogos sem perder como mandante na temporada toda, somando todas as competições, praticamente seis meses que o Fortaleza não sabe o que é perder jogando aqui na capital cearense. Então, tudo isso serve como combustível para o time do Voivoda tentar largar na frente, construindo uma vantagem na partida da ida, sabendo também a dificuldade que será na semana que vem de enfrentar o Corinthians jogando fora de casa. É um Fortaleza que vem tentando retomar o bom momento pré-data FIFA, depois da paralisação. O Fortaleza fez três jogos e não venceu. São duas derrotas e um empate. É a pior sequência do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, essa de três jogos sem perder. Então, o time precisa também dar uma resposta justamente no foco da Copa Sul-Americana, que é um grande objetivo do Fortaleza. O Fortaleza tenta seguir bem nas duas frentes, tanto no Campeonato Brasileiro como também na Copa Sul-Americana. Mas pelo vice-campeonato do ano passado, por ter batido na trave, tem uma, não digo que uma obsessão, mas tem uma vontade muito grande de chegar novamente em uma decisão de Copa Sul-Americana. Vale lembrar que essa é apenas a terceira participação do Fortaleza na Copa Sul-Americana e já tem no currículo um vice-campeonato. Em termos de time, o Voivoda mudou toda a escalação para a partida contra o Atlético Paranaense no final de semana. Foi um time totalmente diferente. Ele tem feito isso ao longo do ano, não é nenhuma novidade, mas hoje jogadores importantes voltam ao time, como o Pochettino, como o Lucero, que é o artilheiro do Fortaleza na temporada, com 23 gols marcados. Tem sete na Copa Sul-Americana, é o vice-artilheiro de toda a competição. O Iago Pikachu, que tem sido uma espécie de amuleto contra o Corinthians. Nos últimos cinco jogos contra o Corinthians, ele marcou três gols, inclusive um na classificação do ano passado, na semifinal dessa mesma Copa Sul-Americana, quando o Fortaleza acabou eliminando o time paulista. Então, o único desfalque mesmo é na lateral esquerda. O Bruno Pacheco está no departamento médico e, é dúvida, deve desfalcar. O Felipe Jonathan provavelmente vai ser mantido na equipe principal. De resto, é um Fortaleza que tem força máxima, que tem a força do seu torcedor, que tem um bom desempenho como mandante e time quase completo para tentar largar na frente nesse duelo contra o Corinthians na noite de hoje. Zé? Eu não sei qual será o favoritômetro aqui dos amigos quando a gente plugar o tradicional quadro da seleção, mas me parece que o mundo hoje olha para esse confronto, o mundo quer dizer o nosso país aqui, e considera o Fortaleza favorito. A gente está falando de um time que ganhou os últimos 13 jogos que disputou em casa, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, contra um que está na zona do rebaixamento, que é o 18º. E não é que ele está na zona do rebaixamento, ele mora lá. Ele, das 26 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é zona do rebaixamento em 16. E eu fui procurar números de receita, de grana, que mostram o tamanho do vexame da administração corintiana ao ver o Fortaleza tão melhor que ele, num momento tão melhor que o do Corinthians na temporada. Então, por exemplo, o balanço oficial divulgado pelos dois clubes, em 2023, o Fortaleza teve uma receita de 371 milhões de reais. A do Corinthians foi de 895, mais que o dobro. E o Corinthians não consegue, com mais que o dobro de receita, ter um desempenho sequer igual ao do Fortaleza na temporada. Então, assim, é um negócio que já chama a atenção. Aí, eu olho quanto cada time gasta para ter o time que tem nesse momento. O Corinthians, segundo dados do próprio clube, tem nesse momento uma folha salarial de 22 milhões de reais, um pouco mais que isso. 22 milhões de reais é o gasto mensal do Corinthians. Meu Deus, sabia que chegava tão. O do Fortaleza é de 7 milhões. 7 milhões, mais de 3 vezes menos o que o Corinthians gasta por mês. O Corinthians gastou em reforço, só o que ele gastou em direitos econômicos. Por exemplo, o Memphis veio de graça, sem direitos, e vai custar 70 milhões. Só que o Corinthians gastou em direitos para trazer as contatações do ano. 172 milhões de reais. O Fortaleza, menos de 50 milhões. Então, você pega os números e vê o Fortaleza tão melhor do que o Corinthians, é um vexame a gestão do Corinthians. Porque com muito menos, o Fortaleza entrega muito mais. Pode ser que o Corinthians passe? Claro que pode. Tem jogador, tem camisa, vai decidir em casa. Mas só o fato do mundo olhar para esse confronto e hoje enxergar o Fortaleza tão melhor, e a classificação do brasileiro mostrar isso com fidelidade, mostra o vexame, o desperdício de dinheiro que tem hoje no Clube Paulista. Dinheiro na mão é vendaval para o Corinthians. Mas assim, o Corinthians está certo. Começou um ano meio caótico. Mas essa comparação de trabalhos, eu acho um tanto quanto injusta para o momento da atual diretoria do Corinthians. Porque ela herdou também um problemaço. O Corinthians já não vem sendo bem administrado já faz tempo. Mas a diretoria está no terceiro técnico já. Essa diretoria. Sim, o Corinthians não começou bem a temporada. É uma temporada também caótica. Mas essa questão do planejamento, o Fortaleza vem sendo bem administrado há quanto tempo? Desde... Sete anos, pelo menos. Pois é. Pelo menos. E isso tem reflexo esse ano. A gente não sabe se daqui a quatro, cinco, seis anos o Corinthians vai conseguir estar num estágio bom. Eu só acho assim, essa comparação para o momento administrativa é um pouquinho injusta, ainda que o Corinthians tenha começado o ano de forma caótica. Aumentou a dívida, consideravelmente. Aumentou os gastos do time. O time está no Z4. Mas precisou refazer um time. O Corinthians precisou refazer um time. Ele pegou quase que um elenco vazio. Foi uma escolha dela refazer o time, eu acho que é acertado. Acertado. Todo mundo que estava criticando já o ciclo do Corinthians, de muitos jogadores que ali já tinham se encerrado. Eu acho que era natural que o Corinthians se refizesse para 2024. Talvez o começo tenha sido difícil. Talvez a diretoria, com muita gente começando ansiosa e não conseguiram fazer bem as coisas. Começou caótico o ano do Corinthians. Isso aí é inegável. Mas eu acho que se a gente for comparar só o planejamento de temporadas, eu acho um pouco injusto porque o Fortaleza já vem numa... Não, você pode colocar no combo, então, as gestões corintianas. Sim, as gestões. Eu acho que o ano passado... E eu acho que se a gente... As gestões. É o clube, é como o Corinthians. Com tanta grana que ele gera, com tanta receita que ele gera e ele entrega até um pouco há algum tempo. Se a gente olhar para o time do Corinthians, só para concluir, se a gente olhar para o time do possível time titular hoje do Corinthians, com os melhores em campo, eu acho um bom time para o nosso nível de futebol brasileiro. Não é um dos melhores, mas eu acho que é um bom time. Mas assim, foi essa diretoria que, por exemplo, deixou o Matias Urras ir embora... Sim, tem erros, Gisele. E comprou com ele uma dívida de 40 milhões de reais. Sim, tem erros. Claro que tem erros. Claro que tem erros. Se a gente fizer essa comparação, daqui a um ano, ela vai ser ainda mais desfavorável ao Corinthians. E mais favorável ao Fortaleza. Será? Eu acho. Mas se o Corinthians não cair e conquistar um título, por exemplo... Mas, Erika, a dívida já saltou esse ano de 1,9 bilhão para 2,3 bilhões. No ano que vem... Mas a questão não é você ter a dívida, a questão é se você consegue pagar a dívida. Esse é o problema. Não paga jogador, não paga o Cuiabá, não paga o Flamengo. Fazer dívida, o Real Madrid tem dívida, o Barcelona tem tudo. Mas o Corinthians não consegue pagar, né? O Corinthians está aumentando muito as suas dívidas. É que aí o Corinthians entra naquele vórtex do clube super popular grande que precisa fazer loucuras para... Então, está indo muito mal. Contrata um jogador caro, contrata outro jogador caro, contrata outros... Sim. Contratos longos, troca de técnico. O técnico pede um contrato de 4 anos. Dá o contrato de 4 anos. Mas nem era a minha intenção comparar o Gusto Mello com o Marcelo Paz. Não era essa a gestão, era mostrar como o Corinthians... O Corinthians é um clube que vem ganhando, que vem arrecadando muita grana e vem entregando tão pouco. No ano passado, cara, o Corinthians escapou do rebaixamento na penúltima rodada. Foi eliminado pelo Fortaleza na Copa Sul-Americana. E foi eliminado com muita autoridade. Então, assim, já há algum tempo o Fortaleza é mais protagonista que o Corinthians, com muito menos dinheiro. E esse ano acontece de novo. O Corinthians pode ganhar, cara, as Copas. Tem duas Copas que ele pode ganhar. Sim. Mas, assim, o Fortaleza é terceiro colocado do campeonato brasileiro. A gente está comparando o Corinthians, que é um clube caótico há algum tempo, com, talvez, a melhor gestão do futebol brasileiro, que é a do Fortaleza. Perfeito. E isso se reflete nisso que eu falei. São dez jogos contra o Corinthians, só do Voivoda. Dez jogos, com seis treinadores diferentes que ele enfrentou. E os resultados também? Acho que os resultados são importantes. Você vai pegar o resultado desses dez jogos que o Voivoda enfrentou o Corinthians. Foram jogos difíceis também. Agora, o Corinthians tem uma coisa muito específica, que ele não é permitido cortar na carne, né? O Corinthians, assim, ah, não, vai ficar um ano sofrendo, vai jogar com o sub-20 para economizar dinheiro. Não tem essa realidade no Corinthians. É impossível. Então, o Corinthians vai seguir fazendo dívida mesmo, assim. Infelizmente, essa é a realidade de um time já completamente caótico. Agora, olhando pelo outro lado dessa janela, que é o lado do Fortaleza, como que um time sai da Série C, se organiza de uma forma estrutural para chegar, para brigar com os grandes nos últimos anos em todos os campeonatos, em todos os campeonatos que o Fortaleza fez. Estou no protagonista no Brasil, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente fala do Flamengo, fala agora do Botafogo e fala do Fortaleza. Assim, ah, é claro, cada um tem um peso de elenco, tem uma expectativa, mas hoje, quando começa a temporada 2025, a gente não vai falar assim, ah, não, o Fortaleza briga para não cair, não. Se o Fortaleza não brigar por um título na próxima temporada, já passa a ser frustrante. Então, olhando pelo outro lado da janela, é muito legal descentralizar um pouco, né? Dessa questão do poder, do peso, do protagonismo. E o Corinthians hoje, não é de agora, né? Eu faço a conta aqui que desde 2018, o Corinthians vem empenando muito. Ah, foi campeão brasileiro em 2017, foi campeão paulista ainda. Os títulos maquiaram muitas coisas que aconteciam com o Corinthians. Decisão de Copa do Brasil em 2022, mata-mata das outras Copas. O Corinthians é um time que se perde em todas as temporadas, ele não sabe ter prioridades. Ah, não, agora é a prioridade. Lembra o Luxemburgo, agora é a Sul-Americana, a equação do Sul-Americano. Não, agora é a Copa do Brasil. Ah, não, agora é o brasileiro para escapar do rebaixamento. O Corinthians é um time que a diretoria, não só essa, mas principalmente a anterior, não soube traçar objetivos, e ela foi resolvendo de acordo com o que acontecia. Ah, não, agora é o técnico jovem. Ah, não, agora é o técnico experiente. Ah, não, agora é o técnico gringo. Ah, não sei o que vou fazer com o Vitor Pereira. Então, acho que muito do que vive esse caos que está o Corinthians, foi muito de erro de como pagar dívidas do passado, escolhas de como ia gastar o dinheiro. O Corinthians rasgou muito dinheiro com contratação. Olha quanto o Corinthians pagou de juros, só de juros no ano passado. 225 milhões de reais. Só juros, assim, ó. Então, é muito erro. Mais de metade da arrecadação do Fortaleza. Sim. O Fortaleza que arrecada 370 milhões por ano, o Corinthians só de juros pagou 225. Agora, essa comparação rasga muito dinheiro, cara. Do Voivoda enfrentando seis técnicos do Corinthians, se você fizer com outros clubes vai dar a mesma conta. É parecido mesmo. Mas dá. Pega o Vasco, pega o Flamengo, pega o Brasil Grêmio, em São Paulo, vai dar seis, sete técnicos. Agora, é legal você ver o perfil, né? Silvinho, Antônio Oliveira. É, tudo é. Não, é. Todos os clubes são assim. Todos são assim. Não, mas o Corinthians é uma coisa de maluco. São Paulo saiu do Dorival para o Carpini e agora para o Zubel Dias. O Corinthians é uma coisa de maluco, cara. Embora o Carpini não tenha sido uma opção, né? Teve que trazer alguém para o lugar do Dorival. É, mas foi. Não era a escolha do clube demitir o Dorival. Ah, sim. Eu vou mostrar como é que foram os jogos do ano entre Fortaleza e Corinthians. Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians empatou em 0x0 em casa, mas o Fortaleza jogou melhor do que o Corinthians naquele dia. O Corinthians meio que segurou o empate. O Antônio Oliveira ainda era o treinador corintiano. Os goleiros brilharam naquele dia. E no jogo da volta, o Corinthians jogou bem no Castelão. O Corinthians não merecia perder, não, o jogo da volta. O jogo da volta jogou bem no Castelão. A minha análise é que o Fortaleza começa a cair de rendimento já nesse jogo. O Fortaleza não está jogando bem. Ele ganhou, mas assim, o Ior Alberto perdeu chances, o Corinthians teve um... O Pedro Raul perdeu um gol inacreditável. O Corinthians teve uma boa partida no Castelão, mas acabou perdendo. Para mim, jogou até melhor no Castelão do que no empate 0x0. E eu quero mostrar para vocês a escalação do Corinthians naquele primeiro jogo, que mostra como o time se transformou ao longo da temporada. É outro time em relação àquele que no primeiro turno, por exemplo, encarou o Fortaleza. Mudou para melhor, né? Mudou para melhor. Agora, é assim, é engraçado você ver como os times no Brasil, eles se transformam alguns deles na janela. São duas temporadas em uma no Brasil. O goleiro era o Carlos Miguel, que não está mais lá. Aí, Fagner, Félix e Kaká ainda estão, o Hugo também, a defesa, todo mundo está lá. Meio campo tinha o Bidon, que era um titular absoluto, hoje joga muito pouco, com o Ramon Dias, Garro e Ranieri. Aí, o Mosquito já saiu, por falta de pagamento. O Wesley foi vendido e o Romero ainda está lá. É um time completamente diferente. Quem é que joga hoje? A gente não sabe, porque eu acredito que o Ramon vá poupar titulares. A certeza que a gente tem, porque já foi anunciado pelo próprio Corinthians, é que o Memphis, ele não vai jogar. Ele se quer viajar, já está treinando. Parece que a gente coloque imagens do Memphis treinando, que ele ficou treinando em São Paulo para o jogo de sábado. Será que os outros titulares também estão sendo guardados? Eu entendo ser prudente e priorizar o jogo de sábado. Agora, só vou saber quando a escalação for anunciada. Eu não tenho a informação de que time levará a campo o Ramon Dias. Eu estava vendo no nosso site aqui, é claro que é uma provável escalação, mas ela é pesada. É o Hugo, Fagner, Félix Torres, Kaká, Hugo, Martínez, Charles, Garro, Carrilho, Tales Magno e Yuri Alberto. É o melhor possível. O que o nosso site está informando aqui, o je.clube. apostando em time titular. É. E tem uns parênteses, o André Ramalho pode fazer um terceiro zagueiro no lugar do Carrilho, o Romero pode entrar no lugar do Tales Magno. Porque, por exemplo, contra o Bragantino, o jogo da ida, ele poupou bem, né? Foi com o time reserva. Poupou bem. Contra o Juventude, o jogo da ida, a Copa do Brasil, ele foi com o time reserva. É que é um outro nível de enfrentamento, né? O Bragantino e o Fortaleza hoje, você jogar no Fortaleza, como o André falou, o Fortaleza. O que não muda é a situação do brasileiro. Ele priorizava o campeonato brasileiro. Também não dá pra você ir muito... O jogo sábado, cara, assim, é final de Copa do Mundo. Se o Corinthians não ganhar do Atlético-Igualiense em casa, cara, é um jogo que praticamente deixa num estado, assim, quase que irreversível pra ser da zona do rebaixamento. É, e o jogo seguinte é contra o São Paulo fora. Exato. Mas é Brasília. Eu joguei em Brasília. São Paulo, estive em Brasília. Mesmo assim. Então, assim, o jogo sábado, cara, pra mim, a prioridade zero do Corinthians deveria ser o jogo de sábado. Agora o Ramon... Mas será que terça e sábado você não consegue ter um intervalo? A questão é se você não se machucar. O Flamengo perdeu o Luiz Araújo, né? É, mas, cara, isso é inerente ao futebol, né? Machucar faz parte. Mas jogador que atua uma vez por semana tem menos chance de ser lesionado que aquele que ele joga no treino duas vezes. Cara, pensar assim é duro, cara. É duro. Eu não teria dúvida. Eu sei que é uma escolha difícil. Por exemplo, o Garro. Você não pode perder o Garro de jeito nenhum. O Garro hoje é o melhor jogador do Corinthians. Eu não teria nenhuma dúvida. Garro, você vai ficar no banco hoje. Isso, cara, a dificuldade do Corinthians. Você é pra sábado. Eu não teria dúvida alguma. Eu acho que esse jogo tem um perigo pro Fortaleza que é se não matar hoje, resolver hoje, deixar pra ficar aberto, ganhar de pouco ou empatar e ter que resolver em Itaquera, eu acho perigoso. O Corinthians tem criado um ambiente muito bom. Muito bom. Eu fiz dois jogos seguidos do Corinthians na Neokimicarina. Voltou a criar esse ambiente bom, né? O ambiente contra o Flamengo e contra o Juventude foram ambientes assim... Aquele ambiente que transforma o campo a autismo. Se você, Ramon Dias, você não pouparia, por exemplo... Difícil. Eu não teria nenhuma dúvida. Eu acho que você tem que ouvir a ciência um pouco nesse caso. Teria nenhuma dúvida. Ouvir fisiologia, ouvir como é que você está, tem risco, não tem, está inteiro, não está inteiro, está 80%, 90%, 100%. Porque em termos de intervalo, dá. Terça e sábado é um intervalo razoável. O intervalo que a gente está acostumado. O cara está desgastado, né? Talvez tenha que ouvir um pouco a ciência, poupar o garro, de repente deixá-lo para o segundo tempo, se precisar. Vamos ao nosso favorito, mas é difícil, é uma decisão difícil mesmo. Eu vou pedir do André, começar com ele aqui, de 0 a 100, quem ele acha que é o favorito no confronto, para avançar, antes do jogo da ida, depois a gente atualiza. De 0 a 100, Xará, para você, quem é o favorito para avançar a semi da Sul-Americana? Ah, Rizek, por todo o contexto, todo o momento que envolve a prioridade do Corinthians no Campeonato Brasileiro, tudo o que vocês citaram, a força do Fortaleza jogando em casa, também nessa partida da ida, que o momento do Fortaleza é melhor, eu colocaria 60 a 40 aí para o Fortaleza, o Fortaleza com 60% de favoritismo. Só para finalizar, dois detalhes sobre o que vocês estavam falando. De fato, o Fortaleza, nesses três jogos, não tem jogado bem, como disse a Ana Thaís, inclusive, numa sequência mais ampla, das 13 vitórias que o Fortaleza tem em casa, por exemplo, nem todos os jogos foram brilhantes, o Fortaleza não atropelou todos os adversários, encontrou algumas dificuldades em termos de desempenho, precisa voltar a jogar bem também e sobre a questão da gestão, o Fortaleza faz, eu diria que o simplificar, ele não gasta mais do que ele arrecada, deveria ser o simples, é o óbvio, mas é o óbvio que muita gente não cumpre, inclusive o Corinthians tem muita dificuldade, então, se existe um mantra na gestão do Fortaleza, é esse, não gasta mais do que a arrecada, não dá um passo maior do que a perna, por isso que os resultados estão aparecendo. Obrigado, Xará, e grande abraço para você e até a próxima, 60% portanto, é o favoritismo do Lion, na opinião do André Almeida, e o seu, Ana Thaís Matos? É 50-50, eu estava, desculpa, eu estava olhando aqui o celular, porque eu estou vendo os jogos, o confronto do Voivoda contra o Corinthians, o Corinthians é difícil de vencer o Voivoda, hein? Pelas contas aqui que a gente está fazendo, o Corinthians tem duas vitórias, o Voivoda tem quatro e três empates. Cinco vitórias. É bastante coisa, é bastante coisa, mas eu coloco 50-50 pelo momento dos dois times, o Fortaleza vem oscilando, não tem jogado bem, acho que também está batendo um pouco dessa questão do cansaço, e o Corinthians está entrando nos trilhos ali, se o Ramon Dias não, eu acho que ele encontrou uma alternativa interessante para o Corinthians, que eu achava que isso tinha que ter acontecido desde o começo, que era subir a marcação do Corinthians, marcar em cima, o Corinthians é um time muito jovem, tem folha, o Corinthians marca muito mal no campo de defesa. Quando ele não fica com o time inteiro lá atrás esperando o adversário, eu acho que ele tem mais controle do jogo, e o Corinthians tem muita dificuldade de propor o jogo, de ficar com a bola o tempo inteiro, então acho que se ele pressionar um pouco a marcação, tirar um pouco da saída de bola do Fortaleza, que é o ponto fortíssimo desse time, que joga muito em transição, que joga várias vezes em transição, o Corinthians pode fazer um jogo dentro da realidade que ele vem fazendo nos últimos tempos, por isso que eu vou colocar 50x50 para esse jogo. Martim? Eu vou com o mesmo percentual do André, 60x40 para o Fortaleza, Fortaleza mais repertório. Então, cara, é um favoritômetro difícil, porque eu não sei o que o Corinthians vai fazer hoje, né? Se o Corinthians entrar em campo com um time inteiramente reserva, sobe muito o favoritismo do Fortaleza. Se o Corinthians entrar a Vera, pô, a gente vai jogar a Vera Sul-Americana, eu vou com a Ana, 50x50, então para não ficar no muro, eu dou 55 para o Fortaleza. É que não é só jogar com o time de Tolar terça e sábado, o time de Tolar jogou quarta-feira da semana passada uma partida extremamente desgastante contra o Juventude, tendo que correr até o final. O time de Tolar jogou contra o Botafogo no sábado e vai ter que jogar sábado. Então eu imagino que você fazer quatro jogos em sequência, duas vezes por semana, eu acho que é muito difícil. Tem outra coisa. Mas o Almond sabe onde o calo dele aperta. O Corinthians com o time contra o Bragantino, que poupou na Sul-Americana, jogou muito bem, porque o Corinthians tem uma coisa psicológica que eu não consigo ignorar. O Corinthians joga as Copas muito mais leve. O Corinthians joga com a... Podemos cair, né? Eu acho que é isso que é o pensamento. E no brasileiro, eu acho que a pressão vai muito grande, porque o time está na zona de rebaixamento, porque sabe que precisa vencer. Então eu acho que esse componente tem favorecido um pouco as atuações do Corinthians. O próprio Ramon fala. Jogo com o Flamengo era final de Copa do Mundo. É isso, eu acho. Para o Corinthians. Juventude é... mais leve. Mas mesmo assim, eu acho que qualquer formação do Fortaleza hoje é superior a qualquer formação do Corinthians. Sim? É, não sei. É, eu... O Corinthians também. Completasso, não sei. Não sei também. Não tenho essa certeza. Eu acho que o melhor é sem dúvida. Eu acho que o Fortaleza... O terceiro colocado contra o Atlético Itália. Não, mas aí você pega um outro recorte. Eu digo hoje, o time titulado do Corinthians é um bom time, cara. É um bom time. É um bom time. E o Fortaleza é o melhor. Ele bem treinado, descansado, cara, é um bom time. Você tem jogadores ali que fazem coisas diferentes, cara. Bom, na média, deu 56% Fortaleza e a gente vai saber desses mistérios em cima da hora. Eu realmente vou ficar surpreso se o Corinthians entrar com força máxima, assim, com 11 titulares em campo. Vou ficar surpreso. E sábado pode ser a estreia do Memphis. A gente agora entra em Libertadores. A rodada começa hoje.